O Pi O Pi Não tem como pegar a mão A lara Olha o tamanho do rabo dela Vem cá Olha o tamanho do rabão Dá uma folhinha pra ela Olha a outra pensando que é a folhinha Vem cá Olha a delicadeza pra pegar Não, mas... Pega na pontinha Ela tem uma delicadeza Eu vou pegar A outra tá bem ali Eu tenho aquele negócio Põe a mão Essa daí não vai fabricar não Ela vai virar o dedo mesmo Vem cá Vem Olha o branco O branco tá lá pra frente Voou? Voou Vem cá Vem Vem cá Vem cá Vem cá Com bandas